Depois do sedã, chegou a vez da Honda iniciar a comercialização do City Hatchback aqui no Brasil. O modelo entra no lugar do Fit e torna-se aí o Honda mais barato no país, com preços gravitando aí na faixa dos R$ 100 mil. Bom, vale a pena, antes da gente falar aqui da parte dinâmica e mais detalhes do modelo, a gente conhecer um pouquinho ele por fora e também na parte interna. Externamente, em especial aqui na parte dianteira, a gente não tem nenhuma diferença do City Hatchback em relação ao sedã. Vale a pena destacar com pontos positivos aqui o sistema de iluminação Full LED, que eu mostro aqui para vocês na configuração Touring, a topo de linha, aqui tanto do Hatchback quanto do sedã. A gente tem também aqui um elemento cromado unindo os dois faróis, conferindo uma dianteira aqui mais arrojada, também mais sofisticada aqui para as duas opções de carroceria da nova geração do City. O que eu acho que me chamou bastante atenção aqui na avaliação do modelo foi o tamanho, o porte do novo City Hatchback. A gente tem um modelo aqui com mais de 4,30 metros, que seria o equivalente aí a alguns Hatchs médios que nós já tivemos aqui no mercado nacional. Então, o modelo com porte generoso traz um estilo bem interessante aqui para o modelo. A gente tem formas até mais esportivas, a gente pode dizer assim, aqui para o modelo. A gente tem também aí um bom entre-eixos de 2,60 metros, o que ajuda a conferir uma cabine bem espaçosa, como a gente vai conferir adiante. Chegando aqui na parte traseira do City Hatchback, a gente tem também as lanternas aqui formando um belo efeito visual aqui, tridimensional. É uma traseira também com design bem interessante, mais sofisticado, que remete ali aos faróis ali mais afilados, que a gente encontra na parte dianteira. Por fim, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o porta-malas do modelo. A gente tem aqui uma capacidade gravitando aí nos 260 litros. É um volume inferior ao que a gente encontrava no Fit, mas a gente tem aqui um compartimento bem interessante aqui, em linha com outros Hatchs compactos. Só que um grande trunfo aqui do City Hatchback é a versatilidade do habitáculo que a gente vai conferir adiante. Como eu citei anteriormente, o bom entre-eixos aqui do City Hatchback confere ao modelo uma cabine muito espaçosa. Que poucos SUVs compactos conseguem se equiparar em termos de conforto aos ocupantes aqui na segunda fileira de assentos. Como vocês podem conferir, por exemplo, sobra um ótimo espaço aqui entre o meu joelho e o encosto do banco dianteiro. Eu tenho um pouco mais de 1,80m e consigo me instalar aqui na cabine do Honda com muito conforto. De fato, como você pode conferir nas imagens, a gente tem uma área aqui no assoalho muito ampla, bem interessante, bem comprometida. Confortável para os passageiros. E para quem era fã do Fit, eu também deixo aí algumas imagens do sistema Ultra. O City Hatchback, ele preserva esse prático sistema de rebatimento aqui dos bancos, que permite uma modularidade ímpar aqui para o interior do City Hatchback. Então, com isso, você consegue acomodar uma série de objetos aqui dos mais altos até os de comprimento um pouco maior. Inclusive, se a gente considerar a área aqui da cabine, ela até supera ao que a gente encontrava no Fit, em especial por conta do maior comprimento aqui do City Hatchback. Então, de fato, o modelo preserva esse atributo que era algo muito importante, muito valorizado pelos donos de Fit e contempla aqui também um espaço interno muito bom, que sempre foi um ponto positivo também no caso do monovolume da Honda. Continuando aqui na cabine, eu acho que logo aqui no posto de comando do motorista, eu acho que vale a pena a gente falar sobre uma diferença aí fundamental quando a gente avalia um modelo como o City Hatchback em relação ao SUV compacto. Já que o modelo aqui da Honda, ele atua em uma faixa de preço que já permite o consumidor optar por um SUV compacto, caso ele assim desejar. Mas a gente tem aqui no City Hatchback um modelo com uma proposta de condução bem mais envolvente do que a gente encontra em um utilitário esportivo compacto. Começando até mesmo aqui pela própria posição de dirigir, né? A gente tem um modelo aqui mais rente ao solo, então a gente tem respostas aqui dinâmicas até mais esportivas, a gente pode dizer assim, né? É um carro que, por exemplo, em curvas, a gente sente um modelo mais estável, com uma inclinação lateral da carroceria quase inexistente, em especial se a gente comparar com um SUV. Então, para quem gosta desse envolvimento ao dirigir, desse maior prazer ao dirigir, de fato, encontrem um modelo aqui como o City Hatchback, demais concorrentes aí, modelos mais interessantes do ponto de vista desse aspecto. A gente tem aqui, assim como no sedã, uma configuração mecânica única, então com um motor 1.5, agora com injeção direta e também associado ao câmbio automático CVT. Eu acho que esse motor, apesar dele não contar com turbo, ele oferece um bom compromisso aqui entre desempenho e economia de combustível, afinal, aqui em um modelo como a Gamma City, a gente ainda tem essa questão da racionalidade do uso de combustível, né? Como uma premissa fundamental desse projeto. Então, de fato, a gente tem um modelo aqui, ele não tem um desempenho acima da média, mas ele é muito bom, é muito convincente, é que é o volante bem melhor do que na geração anterior, né? Que a gente tinha um carro aí somente racional, né? Com um foco, uma prioridade zero ali pro desempenho, apenas de olho na economia de combustível. Aqui na nova geração do City, não. A gente tem um modelo que tem acelerações retomadas bem mais interessantes do que a gente encontrava aí no antecessor, em especial agora por conta aí de um motor mais atualizado, pelo menos aí com injeção direta, pra otimizar, então, a eficiência. Isso a gente sente aqui ao volante do City, em especial na parte dinâmica. Aqui ainda na cabine, eu acho que vale a pena a gente destacar também a boa qualidade de acabamento, nesse ponto a Honda caprichou bem, foi também algo que ela enfatizou aqui pra atualização completa do City, então a gente tem aqui o revestimento de couro, na versão topo de linha, mas também os plásticos usados aqui na cabine, o próprio design, o visual aqui do conjunto, remete a um carro com uma qualidade, um nível de acabamento superior. Algo que é bem desejado nessa faixa aí, acima de 100, 110 mil reais, como é o caso aqui do City hatchback. Então, em resumo, eu acho que a gente tem aqui, no dois volumes da Honda, um modelo bem interessante, como uma alternativa aos SUVs compactos, em especial pra quem não precisa tanto assim de um porta-malas muito grande, em termos aí de capacidade, mas valoriza sim uma cabine muito espaçosa, como eu já disse, que até supera o que a gente encontra em grande parte dos SUVs compactos e deseja também um comportamento dinâmico, sobretudo na qualidade aqui do rodar, mais envolvente, com uma dinâmica que de fato cativa mais, né? Em especial pra quem gosta aí de trafegar por uma estrada, deseja ter um modelo aqui mais envolvente na hora de dirigir. Então, tem aqui no City hatchback uma excelente alternativa aos SUVs compactos e também mesmo um segmento, né? A própria Honda, em sua análise aqui na apresentação do modelo, ela comentou que enquanto o Fit, ele tinha uma proposta de um monovolume, ele atendia um consumidor mais específico, ele era, olhava aí pra um nicho de mercado. Aqui no City 2 Volumes, a gente tem de fato um hatchback compacto, né? Então, de fato, ele ganha aí uma carroceria equivalente a de um Volkswagen Polo, a de um Toyota Yaris, o que pode expandir a atuação da marca aqui no segmento, que é bem interessante, pode trazer aí um volume de vendas maior aqui pra fabricante. Então, para concluirmos, se você está de olho em um modelo aí na faixa de 110 a 120 mil reais e está aberto a algumas opções de carroceria, além dos SUVs, eu acho que vale muito a pena sim você considerar, pelo menos fazer um test drive, considerar a compra aqui do City hatchback, já que ele é um modelo com muitas qualidades, também um bom nível de equipamentos, de tecnologia, a gente tem aqui assistentes de condução, como o piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem autônoma, também o assistente permanência em faixa, enfim, nós temos um carro aqui eficiente, moderno, com uma boa proposta, eu acho que ele entrega um conteúdo bem interessante, que vale a pena você, pelo menos, conhecer de perto esse modelo, pra quem, como eu disse, está de olho em um modelo nessa faixa de preço. Então é isso aí, amigos, espero que tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais aqui do City hatchback e a gente se encontra em breve, um forte abraço!